Fala rapaziada, mais um tutorial do Disney Drainlight Valley Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa quest do Tio Patinhas Depois que a gente abre a loja dele As vezes a pessoa tem dúvida E fala como que nós vamos colocar essa camisa, da onde que veio a sua camisa E isso é muito fácil Você vai abrir o seu inventário Vem no seu guarda roupa e já vai ter o rosto aqui do Tio Patinhas com o item da quest dele Então você coloca essa camisa E ela aqui já vai mudar ali no canto Que você está usando a camisa que ele te deu Aí você vai lá novamente Conversa com ele E a gente vai ter a sequência dessa quest Que no caso Você vai fazer a coleta Desse Softwood E aí E aí Tchau, tchau.